Música Milas de estúdios Valeu o que lá Vestijota Produções Quando são produtos desse gênero O mundo inteiro reconhece Música Mamatola Mota cala murimaya Mamatola Mota cala rojo tayá Anituni hetu Yore rancuaya Anituni hetu Yore rancuaya Ano nko mayo Nasimpanayo Mokila mulayo We rank into eleto Ano nko mayo Nasimpanayo Mokila mulayo Mekalo kiwe hayo Moto malaka Anitiko kipajayo Mio nalipelaka Nakalo kiwe hayo Moto malaka Anitiko kipajayo Mio nalipelaka Mundo malaka Mundo malako Mumoto malaka Munoto malaka Ah, aquele abraço, Abacar Suéga, Afromacua, Cota Namazamésia, Socorrista Caminho de Vaca, Cataú, Lago Monena vitina, Suka, 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 Suka Ah, não ficas no medo com meu silêncio, eu tô em paz Nakalopu we rajo, môto malaka, anitiko gibachayo, môno lipe laka Nakalopu we rajo, môto malaka, anitiko gibachayo, môno lipe laka Naka lokiwe hayo, tomalaka Anitiko giba chayo, non lipe laka Naka lokiwe hayo, tomalaka Anitiko giba chayo, non lipe laka Jai!